A hora, às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar E a merda pode dar luta e não pode correr Ninguém vai poder atrasar que nasceu pra vencer É dia de sonho, o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que planta É que eu tinha conta, é cheia, que tem que brilhar É essa cabeça, mete o pé e vai nascer Quando essa tristeza demora Basta acreditar que o dia vai a morrer Já vai chegar, é essa cabeça É essa cabeça, mete o pé e vai nascer Quando essa tristeza demora Quando essa tristeza demora Basta acreditar que o dia vai ganhar Hoje é jamais chegar Quando quem cultiva a semente do amor Seu gente não...